Bom dia a todas! Hoje eu venho mostrar mais um ponto fácil de se fazer, gostoso de fazer, e é onde eu vou ensinar para vocês a usar esta agulha aqui, ó, que é própria para fazer trança. Então, como as minhas amigas iniciantes me pediram trança, então, eu vou começar a trançar pontos menores, tá? Fazendo essas, é um tipo de cesta, tá vendo? Cesta, olha, trançada. É fácil de fazer e nós vamos dar início agora. Então, é um ponto divisível por quatro, mais os pontos de borda. Então, aqui eu tenho na minha agulha 22 pontos. Então, vamos começar? É só anotar. Primeira carreira. Eu tiro o meu ponto de borda sem fazer, e vou fazer uma carreira em ponto meia. Então, a primeira carreira em ponto meia. Eu deveria ter usado uma agulha mais grossa para fazer esse ponto, para ele ficar mais solto, para vocês verem, porque conforme eu vou trançando, meu ponto vai apertando cada vez mais. Então, para quem tem ponto muito apertado, faça com a agulha mais grossa. Eu estou fazendo com a número 3, o ideal seria aqui fazer com a número 4. Estou com a lã super bebê. Então, a primeira carreira em ponto meia. Segunda carreira em tricô. Quem ainda não viu nenhum vídeo meu, onde eu falo do ponto de borda, qualquer trabalho que vocês forem fazer, mesmo que a receita não peça, sempre coloque o ponto de borda. Por que que eu digo isso? Porque quando você faz uma peça, e você tem que costurar essa peça, ela fica mais fácil e visível de você costurar, e do trabalho não ficar repuxado, nem torto, ele fica certinho. Depois eu mostro para vocês aqui na amostra, como fica o ponto de borda. Então, relembrando, primeira carreira em meia, segunda em tricô. Agora, nós vamos começar o nosso ponto. Terceira carreira. Meu ponto de borda. Agora, eu vou fazer dois meias. Vou pegar minha agulha auxiliar. Vou tirar dois pontos sem fazer. e vou colocar essa agulha atrás do meu trabalho. Tá vendo? Ela não vai cair, porque ela tem essa voltinha aqui, ó. Tá vendo? Então, ela vai ficar acomodada aqui. Aí, o que eu faço? Venho e faço dois pontos meias. Tomando o cuidado de não fazer isso aqui, ó. De abraçar a agulha lá atrás, tá? Então, os pontos estão aqui. Aí, eu vou fazer dois meias. Tá vendo que a agulha tá solta, olha? Eu não abracei a agulha aqui de trás. Dois meias. Agora, eu vou colocar esses dois pontos meias na agulha novamente. E vou fazê-los em meia. Tá vendo? Trancei o ponto. Novamente. Tiro dois pontos sem fazer. Coloco minha agulha atrás do meu trabalho. Não é difícil, nem complicado. É que eu gravando é aquilo que eu falo. Eu não consigo ver direito, então, ela fica pulando pra lá e pra cá a agulha. Olha. Volto novamente pra agulha. O fio sempre atrás, tá? E nós estamos fazendo o ponto meia. E teço eles em meia. Olha, transei a segunda vez. Novamente. Tiro dois sem fazer. Coloco atrás do trabalho. E vou fazer os dois meias seguintes. Lembrando que eu não posso fazer isso aqui, ó. Se não prestar atenção, você vai tecer ele assim, ó. Então, você vai prender ele aqui e vai formar um outro ponto. Tá? Tome cuidado. Põe ele pra cá. Aí, alguém pode perguntar, ah, mas só pode fazer com essa agulha? Eu não tenho. Não. Pode fazer com um alfinete também. Porque na época que eu fazia as minhas tranças, não existia essa agulha, não. Se existia, eu não conhecia. Porque, como eu disse, eu faço tricô desde menina. Olha, isso veio facilitar muito o trabalho da gente. Segura, olha, tá vendo? Pra você não abraçar a agulha. Dois meias. E vou tecer novamente os meus dois pontos que tirei sem fazer em meia. Vou terminar a carreira com dois meias como eu iniciei aqui. Então, dois meias. E o meu ponto de borda. A volta, que seria a segunda, a... A quarta carreira em tricô. Toda a volta é em tricô. Não é difícil, só prestar atenção que você faz. fica muito bonito esse ponto em linha também pra blusa de adulto. Fica bonito pra manta, pra casaquinho, o que você quiser fazer com esse ponto. Eu já fiz ele em linha, usei a linha Anne e usei a agulha número 4,5, porque, como eu disse pra vocês, meu ponto é muito apertado. Agora, aqui na quinta carreira, nós vamos desencontrar, tá vendo? Olha como ele ficou trançadinho. Agora, nós vamos fazer assim, Deixa eu pegar a minha agulha, eu tiro o meu ponto de borda, agora, eu vou fazer, vou colocar meu fio atrás, e vou tirar os dois primeiros pontos em meia. Na primeira, na terceira carreira, nós fizemos os dois meias, né? Agora, aqui na quinta, nós vamos tirar dois pontos, e deixar a agulha na frente do trabalho, agora, e não mais atrás. Venho, tá difícil de eu fazer aqui pra vocês verem. Olha. os dois meias, volto os dois pontos que eu tirei sem fazer na agulha, e vou tecer em meia. Tá vendo que eu cruzei ele aqui novamente? Olha, eu vou desencontrar, tá vendo? Novamente, tiro dois pontos, e deixo minha agulha na frente. Faço os dois meias seguintes, coloco o que eu tirei na agulha auxiliar, e volto ela pra agulha, e faço em meia. Olha como ele vai ficando. Novamente, eu acho que eu deixo vocês tontas, né, de tanto que eu falo. Mas, pra quem sabe, eu posso tá irritando vocês, tanto que eu falo. Mas, pra quem não tá tá prendendo agora o tricô, é importante que eu fique falando. Peço desculpas, tá, se eu tiver irritando vocês. Olha. Olha. novamente, tira os dois. 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 terminei a quinta carreira. Meu ponto de borda. Tá vendo como é importante o ponto de borda? Senão, eu terminaria aqui, o meu trabalho. E na hora de costurar, ele ia ficar, olha, um trabalho torto, porque eu iria pegar aqui, ia ficar só esse pedacinho. Ao passo que, com o ponto de borda, olha como ele fica, olha onde eu vou costurar, ó. Tá vendo? Ele já me dá, deixa eu fazer assim, pra vocês verem. Ó. Ele me dá, exatamente, onde eu vou costurar. Vou fazer assim, pra vocês entenderem. Tá vendo? E eu não, avanço no meu trabalho. Por isso que é importante, o ponto de borda. a minha sexta carreira, volto em tricô. É só isso o ponto, gente. Essa é a sexta. Na sétima carreira, eu vou voltar a primeira carreira, novamente. E assim, sucessivamente. Numa carreira, você tira, do lado do direito, você tira e coloca os dois pontos atrás, do trabalho. E na outra, do lado do direito, pra desencontrar, você começa com os dois, com o ponto de borda, e os dois pontos em meia, você tira e coloca na frente. Olha, aqui teria terminado as carreiras. Olha como ele fica. Ele fica que nem aqui embaixo, ó. Aqui ele dá uma diferença, porque eu iniciei com vocês aqui, ó. o começo do trabalho. Que nem aqui embaixo, olha, você vê como é que ele fica. Então, aqui vocês fariam novamente. Na sétima, seria a sétima. Tiro um ponto sem fazer. Voltei a primeira carreira, a terceira carreira, tá vendo? Meus dois meias. Tiro os dois pontos seguintes em meia, e coloco o meu, a minha agulha atrás do trabalho. Faço dois meias. volto meus pontos para a agulha, e trabalho eles em meia. Novamente, lembrando que não é difícil. Eu tenho dificuldade por estar gravando e querendo mostrar para vocês. Então, como eu disse, eu vejo pelo monitor da máquina. É diferente de ver o trabalho fazendo. de ver o tempo. Você vê que ele não cai da agulha? Os pontos lá atrás, por causa daquela voltinha. E se tivesse no alfinete, também não, porque vocês estariam fechando o alfinete. Tá vendo que eu voltei na terceira e faço os dois meias igual eu iniciei lá no começo da carreira. Olha. Volto em tricô, pra vocês verem que é isso mesmo. Qualquer dúvida que vocês tenham, é só me chamar que eu esclareço. E quero dizer também que às vezes eu não vejo a postagem de vocês, o comentário de vocês. Quando sai pra mim no meu e-mail, é mais fácil. E eu vejo e respondo. Às vezes eu não respondo lá, mas respondo o e-mail que vocês me mandam. Então dá a impressão que eu não dei atenção. Não é bem assim, tá? Às vezes não sai mesmo pra mim. Olha. É só isso o ponto. Tá vendo? Isso que nós fizemos agora. E o que eu fiz aqui embaixo. Aqui dá uma diferença, porque é onde eu comecei novamente o ponto. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, já falei, só me chamar. Um beijo a todas. Deus abençoe. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.